Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar, vou fazer uma resenha comparativa do Jador Or, esse mais recente que saiu em 2023, ou é isso mesmo, o Jador Lor, que foi lançado em 2023, a novela versão do Jador Lor, no caso, lançado em 2023, e o Jador Infinissima, Infinissima, que é esse aqui, esse frasco aqui que eu tenho, que foi lançado exatamente no ano de... de 2000 e quantos? 2020, já tem 4 anos que ele saiu, gente, o tempo tá voando, 2020 já tem 4 anos, 3, 4 anos que lançou o Jador Infinissima, então né gente, algumas pessoas compararam esses dois perfumes, né, inclusive no Fragrantica, tem gente que fala que um lembrou o outro e tal e coisa, então vou aqui fazer uma avaliação do que eu achei, se eles realmente um lembram o outro, né, então assim, imediatamente quando eu aplico, né, realmente o Jador Lor, até que faz assim pensar no Jador Infinissima, realmente tem uma certa semelhança, é idêntico? não, 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 não é idêntico, agora assim, se você perguntar, quem tem um precisa do outro, sinceramente acho que não, eles são diferentes, tá, a evolução deles assim na minha pele foi bem diferente, eu não achei idêntico de jeito nenhum, mas em se tratando de perfume floral, é, eles tem, eles tem uma pirâmide olfativa, uma evolução, uma, globalmente falando, eles tem o mesmo estilo, sabe, é um perfume floral, branco, né, com uma outra nota diferenciada e tal, é, eu acho que quem tem um não precisa comprar o outro, porque vai ser dois perfumes até muito próximos, não idêntico, né, porque realmente você usando ao mesmo tempo, um em cada braço, assim, na pele, na pele, gente, realmente você vai ver que tem uma diferença, aí, a diferença, assim, aí sim você vai ver que vai ter uma diferença flagrante, mas se trata também de dois buquês florais, com predominância de floral branco, e no caso aqui, a flor predominante seria o jasmin, então eu acho, assim, sinceramente quem tem um não precisaria ter o outro, se você já tem um não precisa ter o outro, agora se você não tem nenhum dos dois, assim, testa, né, um de cada vez pra ver o, 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 pelo qual o seu coração vai bater mais forte, né, agora, assim, o Jador Lor novo que saiu, né, uma, foi uma, uma nova versão, né, que já existia um Jador Lor, o antigo, sinceramente eu não lembro, gente, eu não tenho ele aqui, não consegui achar, então eu não vou poder falar deles pra vocês, então eu vou realmente ficar concentrada no Lor de 2023 e o Infinicima de 2020, tá cor? É, tá cor? Então, aí, gente, eu misturo francês e português. Então, gente, voltando a falar das, da pirâmide olfativa, né, segundo o Fragrantica, o Jador Lor, ele tem jasmin, ele tem flor de laranjeira, ele tem violeta e lírio do vale e rosa. Ahn, e tá, assim, a pirâmide do Fragrantica tá bem minimalista, tá bem direta ao ponto, realmente é um perfume até, eu não vou dizer que ele é tão linear assim, porque ele tem uma certa evolução, sabe, ele tem uma certa evolução, mas a nota de jasmin, realmente, ele é muito predominante do início ao fim. Não é aquele perfume que abre super frutado, por exemplo, como o Jador tradicional, que abre com notas frutadas, ele já é floral desde o começo, e ele também não seca madeirado, ambarado, abaunilhado, adoscado, essas coisas, não. Continua sendo floral. Um buquê floral, encorpado, presente, bem bom, assim. Eu, sinceramente, eu gostei muito, mas o que eu pensei, assim, usando os dois ao mesmo tempo, né, o Lor e o Infinissima, finalmente o meu coração bateu mais forte pelo Infinissima, porque o Infinissima, ele tem a nota de tuberosa, e tem a nota também de ylang-ylang. Então, essas duas notas deixou o Infinissima mais quente, mais cremoso, com essa coisa da nota ensolarada, dessas notas, assim, aquelas flores mais praianas, né, tipo o ylang-ylang, e a tuberosa, que me remete já a essa coisa, perfume com cheiro de bronzeador. Não é esse tipo de perfume, tá, gente, com cheiro de bronzeador. Eu tenho outros perfumes que lembram muito mais o cheiro de bronzeador, que tem muito mais essa proposta, mas, né, segue nesse caminho, me remeteu a isso, né, como é um tipo de acorde que eu adoro já, e eu tenho alguns perfumes já nesse estilo, consequentemente, eu gostei muito mais do Infinissima. Eu compraria o Lor? Não compraria, eu não achei ele essencial pra mim, ele é bom, ele é muito bom, sinceramente, eu achei ele muito bom, mas eu não compraria, porque pra mim o Infinissima já é infinitas vezes melhor, porque é questão de gosto pessoal. Aqui, realmente, eu entro no quesito gosto pessoal, assim, eu saio completamente da análise fria e do perfume, né, pra dizer, ai, perfume assim, 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 assado, assado, assado. Não, aqui, realmente, gosto, questão de gosto pessoal, realmente, eu prefiro Infinissima, porque essas notas, realmente, eu gosto muito mais. Se colocar um Ilang Ilang, uma tuberosa, eu vou amar mil vezes do que só o Jasmine. Se você prefere Jasmine, ai, não tem nem o que pensar, você vai gostar mais do Lor, não tem nem o que pensar. Com certeza, você vai gostar mais do Lor, se você prefere a nota do Jasmine, porque ela é a nota principal, ela é presente do início ao fim, então, sem surpresa, não é um perfume difícil, desafiado, nem nada. É pra quem ama perfumes florais, assim, não vai ficar decepcionado. Agora, quem tem em mente o tradicional, ele é bem, assim, ele é bem diferente, sabe, do tradicional. Eu não acho que ele lembre nada, assim, o tradicional, sei lá, não acho que não. Eu acho que não, porque o tradicional, pelo menos na minha pele, nas experiências que eu tive com ele, eu já testei várias vezes, pra mim, ele não fica floral, né, ele não fica floralzão, do jeito que eu amo. Eu gosto de floralzão, mas floralzão, raiz, né. E o tradicional, pra mim, ele fica muito almiscarado na minha pele, ele fica bem almiscarado. E a nota de saída, então, eu não suporto, que é nota de melão, porque na minha pele é o que destaca, né, a nota de melão. Realmente, eu não gosto, também, de frutados. Então, o tradicional, pra mim, não tem nada a ver. E esses dois, tanto o Infinissimo como o Lor, não tem nota frutada nenhuma, que eu perceba, não senti nada de frutado neles. E nem nota almiscarada, que me faça pensar, sei lá, cheiro de coisa limpa, shampoo, limpeza, ou, sei lá, sabão em pó. Nesse estilo, assim, almiscarado mais atualizado, né, que é esse almiscarado com cheiro de coisa limpa, de limpeza. Então, não. É buquê floral, tanto o Lor quanto o Infinissimo. São dois buquês florais, são dois perfumes florais. Pra quem adora flores brancas, pra quem adora nota de jasmin, o Infinissimo tem nota de tuberosa, mas não é tuberosa nos 80, é uma tuberosa mais comportada, ela é bem harmoniosa com as outras notas do buquê, né. Tô falando agora do Infinissimo. Então, tem tuberosa, tem Lang Lang, o Infinissimo, tem rosa, tem lírio do vale. Então, tem notas bem parecidas, né. Jasmine, lírio do vale e rosa. E na nota de fundo tem sândalo, pro Infinissimo. No Fragrantica não tá falando que ele tem sândalo. Sinceramente, eu não sinto sândalo em nenhum dos dois. Deve até ter um sândalo ali, pra sustentar um pouco o perfume, né. Porque ele é um perfume que tem uma certa fixação. Não é um perfume muito volátil, então, assim, segura um dia inteiro, assim, na boa. Não é bombástico, explosivo, mas segura bem a fixação correta de umas 5 ou 6 horas. Vai ficando fraco, né, ao longo do dia. Mas ele é presente, eu sinto ele o dia inteiro. Se eu passar as 6 da manhã, às 18 horas, eu ainda tô sentindo ele. Mais delicado, mas eu estou sentindo ainda. Então, no quesito fixação, acho correto. Fixação, projeção, não sei dizer. Nunca recebi logio nenhum com ele. Eu sinto ele em mim, mas eu não sei dizer se as pessoas em volta sentem. Eu não tenho a menor ideia, pra falar a verdade pra vocês. Então, é isso, gente. Gente, a minha dica de hoje é, se você prefere o jasmin, você vai gostar muito mais do jador lor, a versão de 2023. Porém, enquanto todavia, se você até gosta de jasmin, ou gosta mais ou menos, mas, sei lá, prefere uma tuberosa, um ylang-ylang, um buquê floral mais encorpado, você vai gostar mais do infinicime. Quem tem um precisa do outro, sinceramente, acho que não. Óbvio, né, que se você é colecionadora, você vai querer ter tudo, então não tem nem o que dizer. Mas se você não tem nenhum dos dois, experimenta. Experimenta os dois ao mesmo tempo. Um de cada braço, né, foi do jeito que eu fiz. Experimentar um em cada lado. E veja na hora da evolução o que vai ser mais interessante. Porque, a princípio, eles têm notas semelhantes, né. O jasmin, o liro do vale e a rosa é presente nos dois. Vem de forma harmoniosa, ok. Mas ele faz pensar um lembra o outro, né. Aquela coisa, realmente, um lembra o outro. Então, só usando ao mesmo tempo mesmo, pra você se dar conta da diferença, né, dos dois perfumes. Então, é por isso que eu acho que quem tem um não precisa do outro. Então, é isso, gente. Vou terminando por aqui. Essa é a minha resenha de hoje. E até a próxima. Bisu, bisu. Tchau!